A confusão aconteceu em um bar na rua Juiz de Fora em Nova Carapina 1, na Serra. A polícia veio aqui no local após várias pessoas ligarem dizendo que estava acontecendo uma briga generalizada ali dentro do bar. Quando os militares chegaram, viram que tinha um homem de 32 anos sendo contido pelos clientes e também pelo dono do estabelecimento. O proprietário informou que esse homem chegou aqui no bar super agressivo fazendo várias ameaças e dando chutes em vários clientes, especialmente em um homem de 53 anos. O dono falou que o cara ainda quebrou a porta e equipamentos do estabelecimento. Para a polícia, o homem disse que fez uso de várias bebidas alcoólicas porque descobriu que tinha sido traído pela esposa. E o amante seria o homem de 53 anos que estava no bar. Por isso, o agrediu. Por conta do estado do suspeito, a polícia precisou algemá-lo. A vítima, que segundo o suspeito, seria o amante da história, também foi questionado pelos militares. Só que ele preferiu não confirmar nada. Durante as agressões, o homem ficou super machucado, inclusive quebrou o pé. Por isso, foi levado para o hospital. O dono do bar informou para a polícia que iria arrumar a bagunça deixada e depois procuraria a delegacia para prestar depoimento. Nós tentamos falar com ele no estabelecimento nessa manhã, mas ele preferiu não passar informações. A vítima, de 53 anos, permanece internada, segundo conhecidos. Já as outras vítimas agredidas não quiseram representar contra o homem. O suspeito foi levado para a delegacia.